Fala rapaziada, RebNada trazendo mais vídeos aqui pra vocês, dessa vez tô aqui com um jogo diferente, deixa eu só abaixar aqui o volume da música, tô aqui com um jogo chamado Fall Guys 3D, bom pra quem acompanha né, alguns youtubers, tá vendo que o jogo tá bombando aí, que é o tal do Fall Guys, Fall Guys é assim que fala né, Fall Guys, enfim, que é um jogo, na verdade é um jogo de PC e de PS4, se não me engano, mas fizeram uma versão aqui pra mobile, não foi a própria empresa, né, a empresa oficial, esse aqui é mais como se fosse um jogo feito por fãs, né, um fangame, mas cara, tá aí muito igual ao original, lógico que tá em beta ainda, tem muita coisa pra explicar, por exemplo, você não dá pra customizar o personagem ainda, o único que você pode fazer aqui é mudar o nome, né, mas aqui ó, tá aqui ó, Coming Soon, que é tipo em breve ó, mais levels, que é tipo mais fases, né, o customização de personagem, um passe Battle Royale aqui, então vamos lá, vamos testar aqui o jogo, não tem muito o que falar, ele, ele é um jogo meio que de plataforma, não sei se dá pra classificar assim, multiplayer com vários jogadores ao mesmo tempo na partida, enfim, é uma bagunça, aí vamos ver aqui, vamos iniciar, Ah, eu tirei o volume da música, né, velho, esqueci, agora vai ficar sem música, 2, 2, 1 Ah, eu não tenho, aqui é esse primeiro modo, tá vendo que eu tô com uma cauda aqui atrás, nossa, viajei, vou perder, eu tenho que, até o final daqueles segundos ali, eu tenho que pegar pelo menos uma cauda, ó, eu tenho que tá com uma cauda de alguém, eu tenho que roubar essa cauda dele, são vários minigames diferentes, né, ah, mano, o cara me roubou de novo, caraca, eu tô trabalhando em alguém, aí, peguei, então são vários minigames diferentes, e vão, vão sendo eliminados os jogadores, acho que você começa com 39, nossa, o cara voou ali, e vai diminuindo, vamos lá, só precisa saber ficar cauda por mais 20 segundos, nossa, tem um cara seco atrás de mim, ah, mano, vai dar ruim, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Uh, nossa, velho, quase, mano, o cara tava na minha cola, esse aqui eu também já joguei, é das frutas, eu tenho que ficar na, na plataforma que aparecia a fruta ali, ó, aparecia aqui as frutas no início, cereja, laranja, cereja, laranja aqui, cereja aqui do outro lado, tá, beleza, tem que ficar de olho ali, ó, não, laranja aqui, é aqui, não é aqui, eu tô louco, ai, é aqui, que susto, velho, quase fiquei não errado, EU NEM VEZ QUE CAI OUGUEM BELESSA, LARANJA, UVA, 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 LARANJA, TÁ, BELEZA LARANJA, UVA, UVA, UMABAIXO Onde eu to nem... Ah, CEREJA CEREJA, LARANJA, UVA, CEREJA, LARANJA, UVA, NOSSA BUGUEI AGORA O QUE É SI MEU PERSONAGE... O MEU PERSONAGE ISTA SENDO JOUGADO, EMPURADO MEU PERSONAGE FOI EMPURADO BAPO INVERNOOO MANO, A DEMM DO Jogo ME BANIU, SEI LÁ QUE COATSEU Deixa eu botar a música de novo Se é só baixar Que sem música Fica meio sem graça Vamo lá Vamo mais uma Que ódio, véi Ah, que isso O jogo bugou Bom, tá é aquilo, né O jogo tá sendo Feito ainda Mano, o jogo simplesmente Me jogou pra fora da arena, véi 3, 2, 1 E você, tem uma loucura de cauda já? Vou pegar Merda Vem cá, volta aqui, maluco O jogo tá meio mal otimizado, né Porque pô, um jogo com gráfico simples desse Dá umas engasgadinhas Não tá engasgada, mas sei lá Ele é meio O FPS não fica constante Tipo, 60 FPS Não, eu fiquei preso Eu pulei errado Eu ia voltar Eu ia dar uma olhada, tá ligado Nossa, eu corri atrás do prejuízo Toma, filha da mãe Quase tô meio amarretado ali Não, não, não Eu sabia que esse cara ia vir atrás de mim, véi Caralho, tem uma olhada, maluco Nossa, véi Nossa, se eu perder a cauda Faltando pouco tempo, eu vou ficar muito puto, véi Eu vou perder Meu Deus do céu Meu Deus Tá, beleza Mano, se eu for jogado pra fora do mapa de novo Eu não sei se foi bug Eu vou ver se é tipo, parte do moda Mas sei lá, não entendi nada Vai ser eu primeiro fui jogar Laranja, uva Laranja, uva Laranja, uva, tá Laranja, uva Aqui não tem mistério Curva Vou ver aqui, né Fudeu, eu não lembro agora Nossa, que é um monte Lívia Lívia de memória não é comigo Tomei, tomei Tá, aqui Banana, laranja E o peri E o peri E o peri E o peri Laranja E o peri E banana Tá, eu lembro Mano, se eu for jogado Eu vou ficar muito puto Melancia Eu não sei se tem melancia Será que aqui? Os caras também Uuuu Eu não lembrava, véi Confira no maluco aqui Tá, melancia aqui Vamos ver perto de mim Aqui, melancia Uva, laranja Melancia, uva, laranja Não tem banana Kiwi Kiwi, tá ali só não sei de banana Vai ser pra ser banana Fudeu Uva, uva é onde? Aqui, né Uuuu Ah, véi Ah, falta poucos Será que isso aqui vai? Ah, já qualifiquei Já ia perguntar se isso aqui vai até o final Ou vai ter mais um modo Lucky door Find a Lucky door E reach the finish line Need for others Hum, então eu tenho que achar a porta aqui certa É isso Ah, são três portas Tem que ir Opa Não é que ficou parada Era aqui Pula Esperar os caras de trouxa Não, não importa Não bate em mim não Aqui Aqui Não, não importa O cara ali Só errou É essa aqui Não, era do lado Eu caí duas vezes Levanta Pula É isso aqui Não precisa me codificar Quero jogar até o final Nesse vídeo ou o cara sentou de primeira será que quantos passam aqui é do meio é do meio eu pulei não foi vou ganhar meu parceiro porra aqui é revenue é bagunça não então era só isso por enquanto só tem esses modos pelo visto então é isso rapaz vou postar esse vídeo aí pra vocês fiquem em Deus nesse jogo que ele tá parecendo ser muito igual ao de PC então espero que os desenvolvedores não desistem nem sejam processados pelo criador do jogo original porque o jogo tá ficando muito irado e eu gosto desses jogos assim meio plataforma, meio doido que tem um modo multiplayer legal, divertido vai ser bom quando eu puder jogar com os amigos por enquanto não tem nem como convidar alguém pra jogar com você mas enfim é isso então é isso, o vídeo vai ficando por aqui deixa o like aí pra dar aquela força no vídeo pra ele pegar a relevância se inscreve aí pra dar uma ajuda pro canal cara, cada inscrito novo me motiva mais a produzir vídeos e chegando a 900 inscritos eu vou fazer um sorteiozinho de gift card pra galera poder gastar no COD comprar um passe, enfim gastar o que vocês quiserem não só no COD, né mas qualquer jogo aí free fire, enfim vou tá fazendo um sorteio com 900 inscritos então já se inscreve aí já compartilha com a rapazela também é isso falou e até a próxima e até a próxima e até a próxima e aí